Jacob Benjamin Gillinghal é um ator norte-americano, indicado ao Oscar de Melhor Ator Coedivante por seu papel em Brookback Mountain. Ele é mais conhecido por interpretar Homer Rica no filme October Sky, seguido pelo filme Darny Darko, que dava vida a um adolescente com problemas psicológicos e que contracenava com sua irmã da vida real, Maggie Gillinghal. No filme The After Tomorrow, ele retratou um estudante preso em um evento cataclísmico do aquecimento e esfriamento global, ao lado de Dennis Quaid como seu pai. O ano de 2005 foi seguramente o ano de sua consagração como ator diante do grande público, graças à sua interpretação de um fuzileiro frustrado em Jared e sobretudo como personagem do vaqueiro Jack Twist em Brookback Mountain, de Ang Lee, e rendeu elogios da crítica, o prêmio BAFTA de Melhor Ator Coedivante e uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coedivante. Em 2010 estrelou o longa Prince of Persia, The Sands of Time, baseado no jogo eletrônico de mesmo nome. Em 2011 esteve na ficção científica Source Code como o Capitão Kulatar Stevens. Gillinghal tornou-se um ativista, promovendo diversas causas políticas e sociais. Nos últimos anos tem aparecido na campanha de publicidade Rock Devote, tem prestado publicamente seu apoio ao Partido Democrata dos Estados Unidos nas eleições de 2004 e tem promovido diferentes causas ambientais em favor da União Americana pelas liberdades civis. Também participou do programa Men Versus Wild junto com Bear Grylls e confessou que seu maior medo é o de altura. Gillinghal nasceu em Los Angeles, Califórnia. Filho do diretor de cinema Stephen Gillinghal e da produtora de cinema e roteirista Naomi Funer. Meg Gillinghal, sua irmã e também atriz, apareceu com Jack no filme Dany Darko. O pai de Gillinghal foi criado com religião südenborgenista e é descendente da família de nobre sueca Gillinghal. Seu último antepassado nativo sueco foi seu tatara-tatara-avô, Anders Leonard Gillinghal. A mãe de Jack Gillinghal provém de uma família judia da cidade de Nova York, e Gillinghal disse que se considera mais judeu do que qualquer outra coisa. Seu bar Misvá ocorreu em um refúgio para pessoas sem casa pois seus pais quiseram instilar um sentimento de gratidão por seu estilo de vida privilegiado. Os pais de Gillinghal insistiram para que ele trabalhasse no verão para que mantivesse a si mesmo. Durante esse tempo trabalhou como salvavidas e ajudante de camareiro em um restaurante dirigido por um amigo de sua família. Durante sua infância, Gillinghal teve uma exposição regular ao cinema, devido que sua família estava muito vinculada à indústria. Aos 11 anos de idade, fez sua estreia como ator interpretando o filho de Billy Crystal no filme de comédia de 1991, City Slickers. Seus pais não lhe permitiram aparecer no filme de 1992, The Mighty Ducks, porque a produção queria que Jack deixasse sua casa por dois meses. Nos anos vindos, seus pais lhe permitiram participar em provas de casting para papéis diferentes, mas recusavam regularmente que seu filho aceitasse o papel em caso de ser eleito. Contrariamente, teve a oportunidade de aparecer em várias ocasiões em alguns dos filmes de seu pai. Apareceu no filme de 1993, A Dangerous Woman, em Bapgan, um episódio da série Harmicide, Life on the Street, em 1994, e na comédia de 1998, Homegrown. Junto de Maggie Gyllenhaal e sua mãe, apareceu em dois episódios de Mola Tomario, um programa de cozinha italiana do Food Network. Antes de seu último ano no colégio, o único filme não dirigido pelo seu pai em que Gyllenhaal foi permitido atuar foi o filme de 1993, Josh in the S.A.M., uma aventura infantil pouco conhecida. Se graduou na Harvard Vestlach School em Los Angeles, em 1998, e depois frequentou a Universidade Colúmbia, onde sua irmã cursava o nível superior e da qual sua mãe havia se graduado, para estudar religiões orientais e filosofia. Abandonou a universidade dois anos depois para poder concentrar-se na atuação, embora tenha expressado sua intenção de terminar sua licenciatura. O primeiro papel principal de Gyllenhaal foi em October Sky, uma adaptação da autobiografia de Homer Hickam, Rocket Boys, dirigido por Joy Johnston, onde interpretou um jovem da Virgínia Ocidental que trata de ganhar uma bolsa de estudos de ciências para assim evitar converter-se em um mineiro de carvão. O filme arrecadou 32 milhões de dólares e foi descrito no Sacramento News End Review como a interpretação revelação de Gyllenhaal. Danny Darko, o segundo filme de grande sucesso de Gyllenhaal, não foi um sucesso de bilheteria depois de sua estreia em 2001, mas, eventualmente, se tornou um filme cult favorito. O filme, dirigido por Richard Kelly, se localiza no ano de 1988 e apresenta a Gyllenhaal como um garoto adolescente problemático que, depois de ter escapado da morte por muito pouco, experimenta visões de um coelho de seis pés de altura chamado Frank, que lhe diz que o mundo está chegando ao seu fim. A interpretação de Gyllenhaal foi muito bem recebida pelas críticas. Gary Merz de CulturaVulture.net afirmou que... Depois do sucesso da crítica de Danny Darko, o seguinte papel de Gyllenhaal foi o personagem principal de Highway, um filme de 2002 ignorado pela audiência e igualmente pelos críticos. Sua atuação foi descrita por um crítico como tonta, clichê e direta para vídeo. Obteve uma maior fama ao protagonizar ao lado de Jennifer Aniston no filme The Good Girl, cuja estreia mundial ocorreu em 2002, no Festival Sul-Modernes de Cinema, também protagonizou La Vlian de Amazing com Katerine Kinner. Em ambos os filmes, caracterizou um personagem instável que começa um caso com uma mulher mais velha. Depois, Gyllenhaal descreveu seus personagens como um adolescente em transição. Depois protagonizou a comédia romântica da Touchstone Pictures, Babu Boy, na qual se baseia muito pouco na história homônima de David Werther. O filme retrata as aventuras do personagem que dá título ao filme, que persegue o amor de sua vida antes que ela se case com o homem errado. O filme foi fortemente criticado pela imprensa especializada, chamando-o de uma atrocidade de mau gosto, caótica e tonta. Seguido de Babu Boy, protagonizou junto de Dustin Hoffman, Susan Sarandon e Ellen Pompeo no filme Moonlight Mile, interpretando um jovem que enfrenta a morte de sua noiva e a dor de seus pais. A história, que recebeu críticas variadas, está livremente baseada nas experiências pessoais do escritor e diretor Brad Silberley, depois do assassinato de sua namorada, Rebecca Schaefer. Quase foi contratado para interpretar o Spider-Man em Spider-Man 2, devido à preocupação do diretor Sam Raimi pela saúde do ator principal e original de Spider-Man, Tobey Maguire. Entretanto, Maguire se recuperou, e a sequência foi filmada sem Gillingham. Em seu lugar, protagonizou a produção de Grande Orçamento de The After Tomorrow em 2004, co-protagonizada por Dennis Quaid, que interpretou seu pai. Em sua estreia teatral, protagonizou o renascimento de Kenny Sloanergan, This Is Our Yulf, nos palcos de Londres. A respeito, o ator disse. A obra, da qual tinha sido uma sensação crítica na Broadway, foi apresentada por oito semanas no West End de Londres. Gillingham recebeu críticas favoráveis e o prêmio do Evening Standard Theatre na categoria Outstand Newcomer. O ano de 2005 foi prolífico para Gillingham, já que protagonizou os filmes muito bem recebidos pela crítica como Proof, Jarhead e Brokeback Mountain. Em Proof, trabalhando ao lado de Gwyneth Paltrow e Anthony Hopkins, interpretou um estudante graduado em matemática que tenta convencer a personagem de Paltrow a publicar uma revolucionária prova para um problema intrigante da comunidade dos matemáticos. Em Jarhead, concentrado em uma atuação contrária ao seu estilo usual, sensível embora perturbado, mostrou um tipo de agressividade masculina como um violento fuzileiro dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra do Golfo. Também fez uma prova de casting para ser o Batman, para um dos maiores sucessos de bilheteria, Batman Begins, e chegou perto de conseguir o papel, mas Christian Bale foi escolhido para ele. Em Brokeback Mountain, Gillingham e Red Ledger interpretaram dois jovens que se conhecem como pastores de ovelhas e embarcam em uma relação que começa no verão de 1963 e continua até a morte do personagem de Gillingham, em 1981. Frequentemente, o filme era associado com a expressão abreviada ao filme de cowboys gays, embora não houvesse opiniões diferentes sobre a orientação sexual dos personagens. O filme ganhou o prêmio Golden Lion no Festival de Veneza. O filme chegou a ganhar quatro globos de ouro, quatro prêmios BAFTA, e três prêmios Oscar. Gillingham foi nomeado para o Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante por sua atuação, mas perdeu para George Clooney por Siriana. Também ganhou o prêmio BAFTA como melhor ator coadjuvante pelo mesmo papel e recebeu uma nomeação como melhor ator coadjuvante, junto com outra de melhor elenco pelos CREACTORS Guild Awards. Também por Brukeback Mountain, ele e Ledger ganharam um prêmio no MTV Movie Awards por Melhor Beijo em 2006. Pouco depois dos prêmios Oscar de 2006, foi convidado a entrar para a academia em reconhecimento pela sua carreira como ator. Gillingham foi premiado em 2006 com o Prêmio Jovem Artista por Excelência Artística pela National Arts Awards por seu papel. Gillingham expressou diferentes sentimentos sobre a experiência de haver estado sobre a direção de Ang Lee em Brukeback Mountain, mas geralmente, o filme conseguiu uma quantidade maior de elogios do que críticas pelo estilo de direção de Lee. Apesar de reclamar da maneira de como Lee tende a se desconectar com seus atores uma vez que começa alguma filmagem, Gillingham elogia seu incentivo à direção dos atores e uma abordagem sensível ao material. Na cerimônia Directors Guild of America Awards, em 28 de janeiro de 2006, Gillingham voltou a elogiar Lee pela sua humildade e seu respeito a qualquer um à sua volta. Quando perguntado sobre as suas cenas de beijo com Red Ledger em Brukeback Mountain, disse, como ator, creio que necessitamos incluir os momentos em que nos sentimos mais incômodo. Também, quando questionado sobre as cenas mais íntimas com Ledger, Gillingham comparou-os ao fazendo uma cena de sexo com uma mulher que eu não sou particularmente atraído. Seguindo o lançamento de Brukeback Mountain, circularam rumores em relação à orientação sexual do ator. Quando perguntado sobre uma fofoca durante uma entrevista, Gillingham disse. Gillingham narrou o corta-metragem animado de 2005, The Men Walked to Beat on the Towers, baseado no livro de Mordicai Gershwin de mesmo nome sobre o famoso truque de Philippe Petit. Em janeiro de 2007, como anfitrião do Saturday Night Live, colocou um vestido de noite brilhante e cantou a canção Andy A.M. Telling U.M. Notchong do musical Dreamgirls para seu monólogo de abertura, dedicando a canção à sua única base de fãs, os fãs de Brukeback. Em 2007, protagonizou o filme Zoodieck, dirigido por David Fincher. O filme fora baseado em uma história real, onde o ator interpretou Robert Graismith, um cartunista de San Francisco Chronicle e autor de dois livros sobre o assassino do Zodíaco. Gillingham trabalhou ao lado de Meryl Streep, Alan Arkin e Riesel e Therspoon, o longa de 2007, Red Edition, um thriller político dirigido por Gavin Hood sobre a política estadunidense de rendenção extraordinária. Em 2009, apareceu ao lado de Tobey Maguire e Nathalie Portman no remake de Entre Irmãos. Seus papéis seguintes incluem a comédia Nail, que filmou na Carolina do Sul ao lado de Jessica Biel, e o filme, embora sem nome, de Doug Leimann sobre a corrida para a colonização lunar. Visto internacionalmente como um símbolo sexual, Gillingham foi eleito pela revista People como uma das 50 pessoas mais bonitas em 2006. Ele também foi listado como um dos solteiros mais sexys de 2006 novamente pela People. Semelhante à lista da revista People, o site é after elton.com e legios sem mais sexy para o público gay e bissexual e Gillingham fora listado na primeira posição em 2007 e 2008. Ocupou também a primeira posição na votação da Gay Wired Magazine onde fora escolhido como um dos melhores atores que já interpretaram personagens gays em filmes. Na série Antourage, Gillingham, que não apareceu na tela, foi o substituto de Vincent Chassi em Aquaman 2 depois que Chassi fora despedido. Esta foi provavelmente uma referência a Spider-Man 2, quando Gillingham quase substituiu Tobey Maguire. Gillingham fez o papel principal na adaptação cinematográfica do jogo Prince of Persia, The Sands of Time, produzido por Jerry Brookheimer e lançado pela Disney em 28 de maio de 2010. Em 2019 interpretou o mistério, o principal vilão do filme Homem-Aranha Longe de Casa. Filho do diretor Stephen Gillingham e da roteirista Naomi Foner e Robert Yash, a família de Gillingham inclui a sua irmã, a atriz Maggie Gillingham, que está casada com Peter Sarsgård, o ator que já havia trabalhado com Gillingham, a cor protagonizando o Indyar Redding Rendition. Em dezembro de 2006, Jackie e sua irmã escaparam de um incêndio que destruiu Mancas, um famoso restaurante e casa de hospedagem em Inverness, Califórnia, onde se encontravam nas férias. A sobrinha de Gillingham, Ramona Sarsgård, nasceu em 3 de outubro de 2006. Jamie Lee Curtis é a sua madrinha, e várias vezes ele tem mencionado que seus padrinhos formam um casal gay. O mesmo Gillingham é padrinho de Matilda Rose Ledger, filha do ator falecido Red Ledger e de Michelle Williams, sendo Ledger com quem trabalhou em Brokeback Mountain. Seu tio, Anders Gillingham, é o editor executivo de The Miami Herald. Seu tio falecido foi diretor de cinema Robert Yash. Gillingham namorou a atriz Kirsten Dunst durante quase dois anos a partir de 2002. Gillingham também já namorou a atriz Nathalie Portman e a atriz de Rendition, Rizzi Witterspoon. Witterspoon confirmou a relação sobre o que a mídia tinha especulado desde o início de 2007, em uma entrevista para a edição de novembro de 2008 da revista Vogue. O casal se separou em novembro de 2009, mas o informe foi negado pelos publicistas de Witterspoon e Gillingham, que declararam que eles ainda estavam juntos. Entretanto, semanas depois, um informe do S. Wickley disse que o casal estava separado. No final de 2010, ele começou a namorar a cantora Country Taylor Swift. Porém o namoro durou apenas dois meses. É amigo íntimo desde que eram pequenos do músico Arda Levine, atual vocalista e guitarrista da banda Marum 5. Para o seu personagem do filme Night Holly, Jack perdeu mais de 10 quilogramas, por ideia do mesmo. Gillingham é politicamente ativo. Ele gravou um comercial para o Rock Devote, e ao lado de sua irmã, visitou a Universidade do Sul da Califórnia para encorajar estudantes a votar durante a eleição estadunidense de 2004. Ele também fez campanha para o candidato presidencial democrata John Kerry. Ele disse, entretanto, que me frustra quando os atores falam de política, sou político e faço eleições em meus filmes que penso que são políticos. Tento e digo coisas com o que eu faço. Certo ou errado, os jovens atores têm todo o poder. Em uma entrevista para Randy Schoen, observou que é triste quando os atores são políticos e políticos são atores. Criado em uma família preocupada com questões sociais, Gillingham fez campanha em nome da União Americana pelas Liberdades Civis, uma organização que toda a sua família apoia. Ambientalista consciente, ele recicla regularmente, e disse em uma entrevista que gasta 400 dólares para ter árvores plantadas em uma floresta de Moçambique, parcialmente para promover o programa Futuro das Florestas. Após filmar The Day After Tomorrow, ele voou ao Ártico para promover a consciência das mudanças climáticas. Em seu tempo livre, Gillingham desfruta da marcenaria e da culinária. Sobre seu costume de meditar todos os dias, ele disse, não sou um budista de cateirinha, mas tento praticar. Gillingham foi contratado para ajudar no evento de caridade da TV, Estende Aptocâncer. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Obrigado.